42 bugs e grits no Mario World em 1 minuto Duplicar blocos Dirigir o vento Essa parede é bugada Bugar uma moeda pra conseguir invocar uma nuvem Maconha Yoshi Albino Yoshi Abduzido Casco Brocha Bugar esses blocos aí Bugar a mola com Yoshi Bugar a mola sem o Yoshi Atravessar a escada Atravessar a escada de novo E atravessar a escada sem querer Que? Meu Deus do caralho Vai tomar no cu Atravessar o chão com o Yoshi Carregar dois itens Usar a chave depois de morrer Usar o Yoshi pra renascer o Po Invocar um bicho Cano com o Po bugada Fazer essa merda aí Atravessar o polendinho Atravessar de baixo pra cima Carregar item com o Yoshi Mario deslocando o pescoço Morrer do nada Rebocar a planta Entortar o Yoshi E depois matar ele com bola de fogo Mario bugado na ponte Bugar a cor no final da fase Bugar a cor no mapa Bugar o casco nesse cano Trumbadinha andando na lava Cano bugando o casco Bugar o casco amarelo Invocar um boss bugado Matar ele e passar de fase Bugar a fruta Bugar a tartaruga no teto Invocar a plataforma do nada Bugar no começo e no final do jogo Morrer e ficar vivo Bugar o casco Bugar a corda E quebrar o jogo